Sejam bem-vindos novamente à nossa cozinha maravilhinda. Eu acabei de chegar no consultório e... Só que eu fui olhar na geladeira, adivinha que não tem, acabou o tempero funcional. Aqui em casa a gente não usa temperos industrializados, você não deve fazer isso na sua casa também, viu? Então o nosso amor não vem em pacotinho, então não pode faltar tempero funcional. Anota aí, é uma receita antiga, provavelmente sua avó fazia, tá? Mas funciona e traz muita saúde. Você vai colocar no liquidificador mais ou menos uns 300 ml de água. Você vai colocar umas duas cebolas grandes. Você vai colocar aqui uma cabeça de alho inteira. Azeite, mais ou menos umas 3 colheres de sopa. O sal, umas 2 colheres de sopa. E o grande triunfo para ajudar na digestão, olha o que que é, hortelã. Você coloca tudo e vai bater no liquidificador. Dura um tempão na sua geladeira. Um pote de vidro você vai colocar depois que você terminar aqui de bater. Vamos lá? Olha que prático. Para você que trabalha fora, é bom mesmo. Você que tem muito trabalho em casa, você não pode deixar faltar o tempero funcional aí na sua geladeira. Coloca no pote de vidro e você vai utilizar isso aqui para tudo. Para temperar feijão, fazer carnes, arroz, o que você quiser. É só guardar na geladeira agora, tá bom? Se você curtiu a nossa receita, compartilhe, curte também o nosso canal, assine o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.